Fala, fala família MK! Tranquilidade? Eu vim gravar esse vídeo pra poder esclarecer uma coisa pra vocês O canal, o canal Mundo Calma não vai acabar Não pretendemos que ele acabe tão cedo O que acontece? Depois do vídeo de ontem, nós estamos percebendo nos comentários Que muitos de vocês estão achando que o canal vai acabar Ele não vai, tá? Aquilo ali foi só um agradecimento Ao penúltimo vídeo Porque nós ficamos mais de dois meses fora do ar Mais de dois meses fora do ar, não Mais de dois meses sem postar vídeo Mais de dois meses sem subir um vídeo E depois do nosso esclarecimento do porquê disso Nós recebemos uma chuva de apoio Muita gente apoiando, ligando, mandando e-mail Escrevendo nos comentários Então nós fizemos esse vídeo pra agradecer o apoio da galera Não é uma despedida Não é um vídeo de tchau, ok? É um vídeo de agradecimento a todo o apoio que foi passado pra gente Beleza? Podem continuar inscritos no canal Podem continuar divulgando o canal E amanhã mesmo eu vou estar subindo um vídeo Eu estou aqui renderizando ele Mas depois que eu li tanto comentário de não acaba Você te falta, boa sorte A gente está percebendo que a galera está realmente achando Que o canal vai acabar Mas podem ficar tranquilos Não vai acabar Pelo menos não pretendemos que acabe tão cedo Tá bom? É aquilo que o Danilo falou Vão ter semanas que vão ter mais vídeos Vão ter semanas que vão ter menos vídeos Mas toda semana vai ter vídeo Beleza? Podem continuar no canal Podem continuar inscritos no canal Podem continuar divulgando Ok? E como eu já falei A gente está ficando pronto pra vocês Pra vocês matarem a saudade da gente Dos cães Ok? Beijos E fiquem tranquilos O canal não vai acabar Tchau 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 Obrigado.